Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal PS.brone, mais um final de tarde de sol aqui na cidade de Jequié. Vamos seguindo aqui pela avenida Ezupério Miranda, é isso aí, avenida Ezupério Miranda aqui na cidade de Jequié, bairro do Mandacaru. Nosso objetivo hoje, dar uma curiada lá no estádio Valdomiro Borges, que você já vê aí na esquerda da tela, onde estará acontecendo a segunda partida da ADJ, Associação Desportiva Jequié, pelo Campeonato Baiano da Primeira Divisão. É isso aí, Jequié que jogou na semana passada, ou melhor, jogou na última quarta-feira contra a equipe do Bahia, lá em Salvador, venceu o jogo por 1x0 e hoje está vindo aí para o seu segundo jogo na competição. Então, Jequié inicia essa rodada na quarta colocação com 3 pontos, vai estar enfrentando a equipe do Barcelona de Ilhéus. É isso aí, Barcelona de Ilhéus, que empatou com o Juazeirense na primeira rodada, enfrentou o Juazeirense lá em Ilhéus e acabou empatando pelo placar de 0x0. Vamos fazendo esse giro por aqui, passando aqui por fora do estádio, vamos fazer um giro aqui, será que os jogadores já estão se aquecendo aí no gramado? É isso aí, acho que sim, olha só, os jogadores vão se aquecendo aí no gramado, daqui a pouco estará iniciando aí a partida entre Jequié e Barcelona de Ilhéus. E você vai curtindo comigo aqui no canal PS.drone. Canal PS.drone, mais uma vez, fazendo um voo aqui no estádio Valdomiro Borges e compartilhando com vocês imagens aqui dessa área. Top demais, hein, pessoal? Eu já vou fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal. Acompanhe sempre os nossos vídeos, este aí sempre acompanhando os nossos voos. Caso ainda não seja inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e ativa o sininho de notificações. Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Tá aí então, faltando aproximadamente 40 minutos para o início da partida. Os torcedores aí já vão chegando para o estádio. Certamente isso aqui vai ficar lotado aí antes do início da partida. E você vai curtindo essas imagens comigo aqui no canal PS.drone. Estou fazendo esse voo às 17 horas e 50 minutos. O jogo será às 18h30. Por isso, o time do GQE vai fazendo aí o seu aquecimento no gramado. E você vai curtindo essas imagens aqui no canal PS.drone. Vamos passar aqui por fora do campo. Passando por fora do campo, vai chegando aí provavelmente a ambulância. Que vai estar acompanhando aí o jogo. Questão de segurança. Esses jogos sempre têm aí a ambulância. Para qualquer eventualidade. Vamos fazendo esse giro aqui. Temos um colégio aqui, pessoal. Inclusive, essa quadra coberta aqui é recente. Foi coberta recentemente. E vamos fazendo esse giro aqui. Observando esses detalhes aqui na cidade de GQE. Aliás, a cidade de GQE que vai mudando a sua geografia a cada dia, pessoal. A cada voo que fazemos. Temos coisas diferentes. Temos novidades para estar compartilhando com vocês aqui na cidade de GQE. Top demais, hein? Aí vamos fazendo esse giro. Você vendo aí vários carros estacionados aqui ao redor do estádio. E é como eu falei. Certamente isso aqui ficará lotado ainda antes do início da partida. Estou fazendo esse voo aí no pré-jogo. Fazendo aí a cobertura do pré-jogo. Aqui do ADJ e Barcelona no estádio Valdomiro Borges. Aqui na cidade de GQE. Bacana, hein? Vamos fazer esse giro aqui. Vamos chegar por aqui. Vamos acompanhar aqui os torcedores chegando no estádio. Olha só que bacana, pessoal. GQE que foi campeão da Série B do Campeonato Baiano em 2023. E agora, em 2024, está jogando aí a primeira divisão. E, como eu falei, venceu o primeiro jogo contra a equipe do Bahia. E está aí na sua segunda partida. Onde vai estar enfrentando a equipe do Barcelona de Ilhéus. É isso aí. Vamos tentar descer um pouquinho aqui. Os jogadores estão lá no campo. Os torcedores aqui. Vamos fazer um giro aqui. Vamos pegar essas imagens aqui. Olha só que bacana. Fazendo esse giro aqui. Os torcedores aí vão chegando. Será que alguém já viu o drone aqui? Vamos lá. Vamos ver se alguém vai ver o drone. Vai dar um tchauzinho para o drone. Olha só que bacana, pessoal. Vamos fazendo esse take aqui. Como sempre, voando baixo e compartilhando com vocês imagens de alta qualidade aqui no canal PS.Drone. Olha só que top essas imagens que vamos compartilhando com vocês no nosso voo de hoje. Canal PS.Drone sempre levando a ter vocês imagens de qualidade, conteúdos de qualidade. Sempre agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal. A você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Sempre bom. Está fazendo esses voos e compartilhando com todos vocês. Nesse lado ali, essa última parte da arquibancada aí, essa parte azul, é exatamente onde fica os torcedores aí do time visitantes. Está aí então. Pouca gente, mas você vê aí o pessoal animados, curtindo aí o pré-jogo. Aguardando o início da partida entre ADJ e Barcelona de Ilhéus, que você vai curtindo comigo esse pré-jogo aqui no canal PS.Drone. Top demais, hein, gente? Olha só que bacana. É isso aí, vamos saindo por aqui fazendo esse take bacana. Deixa eu tentar pegar uma imagem do campo aqui. Olha só, jogadores ali no pré-aquecimento. E aí nós vamos acompanhando aqui de perto. E aí, vale um joinha, vale um like por essa imagem? Já aproveita e taca o dedo no like. Esse like que ajuda bastante no crescimento do canal. E aí eu falava que antes do início da partida, isso aqui estaria lotado. Olha só, muita gente já chegando aí. E aí o pessoal vai entrando aí, acessando a arquibancada do estádio Valdomiro Borges. E aí você acompanhando. Essa parte de baixo aqui, pessoal, é a parte nova. Fiz alguns vídeos aqui acompanhando aí a construção dessa parte nova aqui. Uma reforma que aconteceu. Inclusive, esse é o primeiro jogo após a restauração que aconteceu nesse estádio. Após aí essa reforma e ampliação da arquibancada do estádio. A cada take que fazemos, o estádio vai lotando. O pessoal vai chegando aí para estar acompanhando a partida entre GQE e Barcelona de Ilhéus. É isso aí. Time do ADJ, Associação Desportiva GQE, o GIPÃO, como é carinhosamente conhecida, estará iniciando mais uma partida daqui a pouquinho, enfrentando a equipe do Barcelona lá da cidade de Ilhéus. A equipe do Barcelona, pessoal, que, como eu falei, empatou a primeira partida, partida de estreia aí do campeonato, empatou lá em Ilhéus por 0x0. Porém, é um time aí de se olhar com atenção, viu, pessoal? Porque esse time jogou o campeonato baiano no ano passado e ficou entre os quatro primeiros. É isso aí. Ficou aí entre os quatro primeiros. Então, é um time de se olhar com atenção, um time de se jogar com respeito, porque é um time que já jogou o campeonato baiano no ano passado e que fez uma excelente competição. Vamos fazendo esse giro aqui. E aí você vai curtindo essas imagens. Agora, já pelo lado de fora do estádio, vamos chegar aqui pertinho à torcida visitante. Vamos lá. Vamos descendo aqui. Chega aqui bem próximo à torcida visitante. Deixa eu ver se eles vão ver o drone. Provavelmente não. Estou fazendo bastante barulho aí. Olha só quem olhou ali. Viu sim, viu o drone. Pessoal aí fazendo a festa. Os torcedores do Barcelona de Ilhéus. Vai curtindo aí aqui no canal PS.drone. Olha só que bacana. Vou fazer a dancinha. Vou fazer a dancinha do drone aqui. Ver se eles respondem. Olha só. Olha só que bacana, pessoal. Aí, galera, vai fazendo a festa. Esqueceram os jogadores que estão lá na aqui bancada. Ou melhor, esqueceram os jogadores que estão lá no campo. E aí vamos fazendo a festa aqui. Curtindo aí o drone do PS que aparece aqui por fora do estádio. Aqui embaixo temos provavelmente um cenegrafista da TV. Inclusive não vamos estar pegando imagens do jogo. Tá certo, pessoal? Porque isso é direito da televisão. Mas vamos acompanhando aqui. Olha só a fila aí o pessoal já chegando aqui para acessar o estádio. E você acompanhando esse pré-jogo aqui no canal PS.drone. Top demais, hein? Aí eu brinquei com o pessoal, com a torcida do Barcelona. Será que os torcedores do GQE também estão aqui fora? Será que os torcedores do GQE também vão ver aqui o drone do PS chegando? Vamos lá. Chegando aqui. A parte da torcida do ADJ é aqui. Estou esperto aqui, pessoal. Que daqui a pouco eles começam a soltar fogos aí. E aí eu preciso estar voando com total segurança. Vamos fazer esse giro aqui. Vamos ver aqui o pessoal. Cadê os torcedores do GQE? Pessoal dos torcedores aí do Barcelona estavam bem animados. E a torcida da ADJ? Cadê a torcida da ADJ? Estamos chegando aqui. Será que alguém vai ver o drone? Ninguém viu o drone ainda, pessoal. Olha só. Pessoal ali concentrados. Estamos concentrados aí no... Aguardando o início do jogo. Lá no campo, o time do GQE e provavelmente o time do Barcelona vão se aquecendo aí. Fazendo aquele aquecimento pré-jogo. E nós vamos acompanhando aqui esse pré-jogo. Provavelmente quando eu subir o vídeo no canal, o jogo já vai ter terminado. Eu vou colocar aí o resultado final de ADJ e Barcelona de Ilhéus. Tá certo, pessoal? Vamos voltando aqui. Estou com zoom. Por isso que estou pegando o campo lá. Na verdade, nesse momento, estou fora do estádio. E vamos baixando aqui. Pessoal da ADJ não perceberam aí a presença do drone. Como você pode observar, a cada take que fazemos vai aumentando aí a quantidade de torcedores no estádio. Olhando para baixo aqui. Vamos ver a fila aí. O pessoal adentrando ao estádio. Olha só. Olha só que bacana, pessoal. Aí vamos fazendo esse take aqui. Fazendo esse giro. E você vai acompanhando essas imagens aqui no canal PS.drone. Mais uma vez fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal. Está aí acompanhando sempre os nossos vídeos. Acompanha sempre os voos do PS. Ou está acompanhando pela primeira vez. Caio de paraquedas aí nesse vídeo. Está gostando? Está beleza? Está legal? Já aproveita para se inscrever no canal. Caso ainda não seja inscrito. Ativa o sininho de notificações. Assim você será notificado sempre que postarmos conteúdos novos. Bacana? Subiu o vídeo novo. Você já vai estar recebendo a notificação. E curtindo mais um show de imagem. Aqui no canal PS.drone. Olha só que legal, pessoal. Estamos aqui na parte de fora do estádio. Acompanhando aí os torcedores. Estão de costas. Estão provavelmente aí fazendo bastante barulho. Não perceberam a presença do drone. Apenas um pai provavelmente levantou o filho ali para ver o drone. E o pessoal vai acompanhando. Olha só. O garotão deu uma olhada para trás. Beleza demais, né pessoal? E é assim. O pessoal está chegando aí. Eu não vou entrar por aqui. Por questão de segurança. Vamos fazendo esse giro. Vamos fazer mais um giro aqui fora. Vamos ver como é que está a fila aqui fora do estádio. Olha só. Lado de fora do estádio. Como você pode observar. A fila. O estacionamento. Aqui do lado direito. Vai lotando aí a cada instante. Vamos fazer um rasante por aqui. Aproveitar que não está passando o carro aqui. A via está interditada. Então vamos fazendo um rasante aqui. Vamos descer aqui. Fazer um voozinho mais baixo aqui por essa área. Eu gosto de fazer esses voos baixos. Top demais. Olha só. Fazendo um giro aqui. Aqui está o pessoal da SunTran. Aqui embaixo. Direita da tela vai aparecendo aí. Vai organizando o trânsito aí. Aí vamos voltando por aqui. Fazendo esse giro. Será que dá para entrar por aqui, pessoal? Estou voando com o DJI Mini 2. É uma das nossas aeronaves. Aí vamos entrando aqui. Vamos fazer um tour. Aqui por essa área. Olha só que beleza. Olha só a fila para acessar o estádio, pessoal. Muita gente aí. Certamente. Muita gente ainda vão chegando por aqui. Vamos ver a movimentação aqui na rua. Como é que está? Você vê aí a fila. Agora vamos ver a movimentação aqui nessa área que acessa o estádio. Polícia Militar aí embaixo. E nós vamos fazendo esse voo aqui. Fazendo essa cobertura desse pré-jogo aqui na cidade de GQ. E aí você vai curtindo comigo aqui no canal PS.drone. Vale um joinha. Vale um like. Já aproveita e taca o dedo no like. Esse like que sempre ajuda bastante no crescimento do canal. Eu vou saindo por aqui. Sempre agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal. A você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. E esse foi o nosso voo de hoje. Vou embora que estou sem bateria. Fiquem todos com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo voo. Tchau. A gente se fala.